A visita do ministro da defesa Jacques Wagner à capital foi motivada pela cerimônia militar de entrega da frota completa de helicópteros H2 Sabre utilizados pelo esquadrão Poti da base aérea de Porto Velho. Com essa chegada do último lote de aeronaves que foi em dezembro do ano passado, o esquadrão está completamente agora equipado e pronto para atuar na soberania do espaço aéreo brasileiro. O esquadrão possui 12 helicópteros do tipo, que realizam missões de defesa aérea, escolta de aeronaves e ataque ao solo. Rondônia tem um papel estratégico pela sua posição geográfica e, portanto, ele foi transferido de Recife para cá. Óbvio que a partir daqui ele pode chegar em qualquer local do território nacional, mas é claro que o posicionamento dele aqui é o sinal de que a nossa preocupação hoje com os limites, com as nossas fronteiras, com a proteção desse valor nosso é muito grande para a Amazônia. Fabricados na Rússia, os H2 Sabre são os primeiros helicópteros de ataque em operação pelas Forças Armadas Brasileiras. As aeronaves já foram empregadas em operações como Agatha e Cruzex e ainda em grandes eventos como Rio Mais 20, Copa das Confederações e Copa do Mundo de Futebol. Apesar de não ser função primeira das Forças Armadas a questão do tráfico de drogas, do combate ao tráfico de drogas, evidentemente que quando você toma conta da fronteira você também protege o país contra uma guerra que hoje é a guerra contra os narcotraficantes que tem vitimado muitos jovens, não aqui, mas no Brasil inteiro. Com a passagem pelo Estado, o ministro anunciou ainda outros investimentos previstos para as Forças Armadas da região. No caso da aeronáutica, eu destacaria os caças que nós estamos contratando com a Suécia que devemos já estar assinando o contrato de financiamento e tem todo um plano estratégico aqui, a chegada também do KC-390 que já fez o seu primeiro voo inaugural, produzido pela Embraeco, investimento do governo brasileiro, também vai significar uma nova aquisição e melhoria dos equipamentos da aeronáutica brasileira.